Chegamos com muita alegria aqui, Regional Jardim Helena São Miguel, por que Larissa Della Mônica? Viemos entregar o terceiro prêmio a Tânia Oliveira, olha esse carro aqui atrás da gente. É o Fiat Mobi Easy no valor de 43.250 reais que vamos entregar para a sortuda, para a felizada que é a... Dona Ana Polinário Nascimento, uma simpatia a Tânia Oliveira. É isso mesmo, tá animado, Polinho? Simbora! E nós já estamos aqui, a Dona Ana Polinário Nascimento tá feliz demais, gente. Ela tá me dizendo que tá emocionada ainda. Emocionada mesmo, porque a gente não espera, né? E vem de repente assim, a gente compra, mas não sabe qual o dia que vai ganhar o mundo, né? Então... Chegou numa boa hora pra senhora, né? Ah, chegou. Todo prêmio é bom, né? Mas igual esse daí, melhor ainda, né? E vai fazer o quê com esse valor todo? Vou ajudar meu filho, meu neto e o resto eu vou guardar. Aproveita, dá uma dica de ganhadora. Compre que seu dinheiro vai chegar e você vai ganhar, né? Me dá e eu ganhei. E a senhora comprou o título premiado aqui, no bar do Ceará. Ele que passou a sorte pra senhora. Oi. Seu Francisco Timóteo, ele que passou essa sorte pra Dona Ana, seu Francisco. Tá feliz demais também que eu tô sabendo. Feliz demais, feliz demais por minha amiga ter ganhado o prêmio. E aqui é o revendedor Pequete, na Avenida Nordestina, 1213, Vila Americana, São Miguel Palista. Venham comprar. E olha só, o revendedor que dá prêmio principal também leva vale-presente. Simbora receber então aqui das mãos das nossas promotoras o vale-presente. Seu Francisco. Vamos dar sorte, compre e ganhe. Dona Ana, a gente já sabe que a senhora vai usar esse prêmio pra fazer uma reforma na casa, pra ajudar o neto e o filho, né? Mas o seu carrão tá aí. Quer conhecer de pertinho esse carrão, esse seu prêmio? Vamos lá, vamos levar a Dona Ana lá, Lari? Vamos? Simbora lá conhecer seu prêmio então. Legal demais seu prêmio, né, Dona Ana? Muito, muito. Olha aí, que coisa bacana. São Paulo da Sote, sua felicidade é aqui! Tchau, tchau.